Só o Estado de Goiás representa 10,4% desse percentual. Desinformado, o presidente da França recentemente exaltou um boicote à soja brasileira por conta da devastação da Amazônia, região que produziu apenas minguados 4,53% da soja da safra nacional de grãos, incluindo a soja. Urge convidar Macron e sua equipe de ministros a visitar nosso Estado e conhecer a verdade. Aqui o sucesso do plantio está sendo realizado de forma responsável, com alta tecnologia, sementes cientificamente desenvolvidas, suor e trabalho árduo. Ouro no olho, merecemos respeito e admiração. Os agropecuaristas goianos, a exemplo dos brasileiros em geral, admira, visita a França e jamais cogitaria de boicotar vinhos franceses por análises erradas. Políticos goianos, aliados à iniciativa privada, deveriam se unir para repudiar essa absurda posição do chefão francês. Há algo capaz de nos prejudicar frente ao mercado comum europeu. Temos razões e legitimidade de sobra para isso.